Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garoni. E a promoção continua, se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom Garoni, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro, ou seja, botou R$50, recebe R$100, botou R$100, recebe R$200 para apostar. Então não fica fora dessa não, aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom Garoni no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xbet. É, só aproveitar aqui o gancho do Tico, então para não deixar passar batido, saiu ainda pouco que a negociação pelo Campuzano avançou, confesso que desconheço o jogador, ainda que tenha tido um certo sucesso no Boca, aguardando a análise sobre ele. Então vou fazer aqui, até para eu não enrolar muita live, a gente já está quase com mais de 2 horas e meia, né? Campuzano é um primeiro volante clássico, aquele 5, aquele que a gente chama de volante posicional, que joga mais à frente ali dos zagueiros, não sobe tanto, não é um cara como o Andrei, por exemplo, que em muitos momentos jogando de primeiro volante podia subir um pouquinho mais para ajudar na construção, não é aquele volante misto, não é um volante mais marcador, mais posicional, que ajuda na saída de bola, 26 anos de idade, colombiano, apareceu muito bem no Deportivo Pereira da Colômbia, jogou ali 2015, 2017, foi contratado pelo Atlético Nacional, Atlético Nacional que já foi campeão de Libertadores, já tem um protagonismo maior na Colômbia, joga Libertadores, né? Inclusive foi destaque naquela Libertadores, até notei aqui, foi o segundo meia com mais passes certos na Libertadores de 2018, o Campuzano atuando pelo Atlético Nacional, o quarto meia com mais interceptações, é uma característica forte dele, essa interceptação, ele é um volante com uma média ok de desarmes, 2, 3 por jogo, 3 e pouquinho, se eu não me engano, no último campeonato argentino que ele disputou mais completo ali em 2020, que jogou mais jogos, é uma média boa, mas a interceptação que me chama mais atenção, é, ele foi o, como disse aqui, o quarto meia com mais interceptações em 2018, na Libertadores, e o segundo com mais interceptações no argentino de 2021, na verdade, não 2020, 2021, a segunda maior marca entre os meias. O Campuzano, cara, ele é esse volante, como disse aqui, camisa 5, joga mais centralizado, sobe pouco, e é o cara de organização, ele não tem a qualidade de um cuejar, por exemplo, que era o que muita gente pedia, mas não é uma contratação simples, é uma contratação cara, tá bem lá, tá ganhando dinheiro lá, é um jogador que é difícil você movimentar no mercado, né, você tem que tirar muito dinheiro, e às vezes, como disse aqui, não é só pagar, não é um mercado que você vai lá e paga o jogador, você tem que convencer o clube a liberar ele, se o clube não quiser, ponto, acabou, se o jogador também não quiser, ponto, acabou. Mas o Campuzano tem um pouco dessa característica de ser um meia passador, esse primeiro volante de ajudar, de contribuir na saída de bola, não acho que tenha a bola longa tão boa assim, até tem qualidade, mas não é nada acima da média, mas tem um passe curto, trabalha bem para quebrar essa primeira linha, e é muito bom na interceptação. Eu disse aqui em relação à interceptação e desarmes, porque ele é um volante mais agressivo, falei disso até em relação ao Capasso também, um zagueiro que tenta dar o bote o tempo todo, que tenta sair para pressionar exatamente antes do jogador receber essa bola, até usei como exemplo aquela bola do Capasso contra o Flamengo, no meio de campo que ele tomou amarelo, num lance que para mim nem falta foi, que ele dá o carrinho para interceptar a bola, e ele consegue, só que o árbitro acha que foi falta no Pedro, marca e dá o amarelo para ele, sendo que ele só tocou na bola. É característica do Campuzano isso também, de pressionar, inclusive fazer marcação mais alta. Eu assisti um jogo do Boca contra o Internacional, que ele fazia, ficava ali como primeiro volante, à frente da linha de zagueiros, mas conforme o Boca subia, ele subia junto com o time também, não para ser uma opção ofensiva, mas exatamente para o momento onde o Boca perdesse a bola, ele chegasse para pressionar o adversário, ainda que fosse cometendo uma falta. Em muitos momentos ele consegue interceptar essa bola, que é muitas vezes pegando uma segunda bola, recuperando uma rebatida da defesa, faz bem a leitura do jogo exatamente, para ocupar esse espaço e interceptar a bola, antes mesmo do jogador dominar ela. Que é essa a diferença do desarme para a interceptação. O desarme, o cara está com a bola dominada, o jogador tenta o drible, o cara vai lá e consegue o desarme. No caso da interceptação, não, mas uma antecipação da jogada. Um ataque, por isso que eu falei da agressividade, de não esperar o jogador receber, de tentar antecipar essa jogada e recuperar. E o Campuzano é muito bom nesse tipo de lance. É bom também no desarme, mas o principal dele seria essa antecipação. E é um jogador que faz o simples. Recuperou, toca ali de lado, tem um bom passe, não quer dizer que faz o burocrático, só faz o feijão com arroz. Não acho que ele seja um jogador no nível nem próximo do Cuejar. O Cuejar é muito bom jogador. É um jogador que domina realmente o meio campo, mas é um cara para fazer essa função mais experiente do que o Rodrigo. A gente fez análise aqui do elenco. O Vasco, basicamente, hoje só tem o Rodrigo para função, deu o Luca machucado, o Zé Gabriel não tem feito bons jogos, não fez, deixou o Vasco também, não fez no Internacional. A verdade é essa. Então o Vasco não tem um cara para ser com uma estrutura um pouco maior, até de nível de competição, já que o Rodrigo nunca jogou uma Série A. Eu acho que é um jogador que chegaria para ser o titular dessa função, o Rodrigo como opção ali no banco. É claro que se no campo o Rodrigo mantiver a titularidade, zero problema. Mas o importante é você ter uma opção para o caso do jogador não render numa competição, num nível que ele nunca disputou, que é o caso do Rodrigo numa Série A. O Campuzano não. O jogador que disputou Libertadores com o Boca, com o Atlético Nacional. Então tem essa experiência, tem 26 anos de idade, já está preparado fisicamente, tem experiência para jogar nessa semana e tem qualidade. Tem qualidade. Acho que seria um cara que agregaria bastante ao time do Vasco numa posição hoje bem carente no elenco. Como eu disse aqui, o Campuzano, na Libertadores de 2018, pelo Atlético Nacional, 91,8, segundo meia, com mais passes certos, com percentual. E a quarta maior média de interceptações, 3,17 por 90 minutos em campo. E aí ele vai para o Boca e ele repete isso. Ele foi no campeonato argentino em 2021, foi o campeonato que ele jogou mais vezes como titular, a décima maior marca entre os meias em passes certos, 86,7. Manteve alto, manteve ele no top 10 da função dele. E o segundo maior com interceptações, segunda maior marca de interceptações. Ou seja, os indicadores eram os mesmos. Essa que é a grande graça de você cruzar os números. Você pega o número lá em 2018 dele, o que foi positivo? Percentual de passe certo e média de interceptação. Três anos depois no Boca, em outro campeonato, quais foram os pontos positivos? Percentual de passe certo e interceptação. O que você deve esperar desse jogador? Capacidade no passe, capacidade na marcação da interceptação. Bola longa dele, comum, 60% de aproveitamento, não é um volume tão alto. Sim, mas também o cara não é grosso. Beleza. Ofensivamente, 0,3 de passe decisivo, muito pouco, sobe muito pouco. Você vai ver o jogo, está lá, posicionado lá atrás. Não é o cara do último passe, não é o cara de chegada para a finalização. Dois gols só pelo Boca, quatro, cinco só na carreira. Então é isso. São os indicadores que te ajudam a entender um pouquinho das características do jogador. E aqui, claro, parei hoje para assistir Boca e Inter, para ter uma noção se o que eu tinha visto de número, casava com o que ele vai apresentar em campo. E casou bem com isso, a atuação e os números. Claudio Feitoz, fala, Garone, assinei finalmente depois de assistir o canal por anos. Obrigado, Claudio. Mas então, o Campuzano é bem similar ao Yuri. Não, ele tem mais qualidade que o Yuri com a bola nos pés, Claudio. E eu acho que o Yuri ainda busca mais o contato físico do que o Campuzano. O Campuzano busca mais antecipação. O volume de desarmes, a média até de desarmes do Yuri, era bem superior. O Yuri, ele esperava muito o jogador receber para dar o bote. Ele era muito bom nisso. O Campuzano já é um jogador que tenta antecipar um pouco mais essa jogada. Tenta quebrar um pouco mais essa jogada antes de que o jogador recebesse. Acabava que o Yuri corria mais, né? Porque o Yuri, muitas vezes, tinha que correr atrás do jogador. O Campuzano tenta antecipar isso, na minha visão do que eu vi dele, tá? Tenta antecipar essa jogada antes e já corre antes da bola chegar. E aí, quando o cara recebe, ele já está em cima. Eu vou mostrar bem isso aqui quando eu mostrar as imagens, depois que eu fizer o corte do Campuzano, para vocês entenderem. O Yuri, muitas vezes, esperava o jogador receber, virar, carregar. O Campuzano já tenta impedir um pouco mais o giro para matar a jogada logo cedo. E aí, quando o cara recebe, ele já está em cima.